É isso aí gente, estamos de volta. Eu quero primeiro agradecer aqui a enorme audiência que a gente está tendo, né? Gerou-se uma expectativa muito grande porque anunciamos ao longo da semana a presença aqui do prefeito Vinícius Clausen e do doutor Ari e a população de Terezópolis aceitou esse nosso pedido, esse nosso convite de audiência. Estamos realmente com uma audiência muito grande, tanto aqui no YouTube quanto também pelas redes sociais no Canal 4. Muito obrigado pela sua audiência, sua participação. Lembrando que eu falei que se você podia mandar alguma pergunta, alguma participação, nosso jornalismo está lá dando uma olhadinha nessas perguntas e ao longo aqui do nosso bate-papo a gente vai passar para você. Vamos repassar ao prefeito e ao vice também essas demandas, né? Mas não vou começar falando de política não, vou começar falando de futebol, né? Hoje é um dia especial. Agradecendo aqui a presença do Vinícius e do doutor Ari. Eu quero começar perguntando ao Vinícius, e aí, tá satisfeito? Foi um 2x0 convincente? Anderson, fiquei rouco. Duvido. Olha, enfim, a seleção, a gente entende que o jogo do Brasil, o jogo de Copa do todo mundo, ele é sempre um jogo, uma surpresa, uma tensão muito grande. Não tem jogo fácil. Não tem. Se a gente, ah, Costa Rica, qual a expressão da Costa Rica? Não tem que respeitar. Eles fizeram uma marcação duríssima, uma linha de cinco, uma linha de quatro e um se arriscando num contra-ataque. Entraram um muro na frente do ataque. Isso, e marcaram muito. Conseguiram anular o Brasil. E foi inesperada, né? Naqueles últimos seis minutos, né, Ari? Dois gols, enfim, lembrou até um pouquinho daquele sete a um, né? Enfim, aquela coisa que ninguém espera a produção de gols, mas eu acho que o vento esse ano está a favor. Agora, Ari, eu estava conversando aqui com o deputado Hugo Leal, né? O Hugo Leal participou com a gente da apuração aqui. Ele falou assim, gente, mas está aparecendo a apuração da eleição do Vinícius. Ali no último minuto, decidindo. Mas foi mais ou menos, a sensação era essa mesmo, né, de... É, foi... Né, Ari, o que você sentiu ali? Olha só, eu acho assim, no primeiro tempo, realmente, o Brasil foi... Estava muito apagado. Apagado, isso é verdade. Realmente conseguiram neutralizar. Eu acho que o Tite, no segundo tempo, trocou bem o Willian. Muito, mexeu muito. Então, quer dizer, eu acho que ele conseguiu encaixar o time ali. Verdade. E aí, sim, o segundo tempo foi melhor. O Brasil jogou muito melhor. Diego Costa. Sim, Diego Costa entrou muito bem. Movimento. E nos 45, eu falei assim, eu, eu, deu aquela murchada, lógico, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas foi mais ou menos o que a gente esperava, né? Quando saísse o primeiro gol, o Brasil ia conseguir, né? E foi exatamente o que aconteceu. A vitória não foi mais elástica, evidentemente, porque não tinha mais tempo pra isso, né? Mas se aquele golzinho ali sai lá nos 35, a história ia ser diferente, realmente. Mas é interessante, né, Anderson, que o Galvão até comentou isso. As seleções, elas vão engrenando. Vão, vão. Elas vão se aceitando ali, se juntando e criando uma característica de coesão dentro da competição. Então, a gente viu o Felipe Coutinho contribuindo de novo, o Diego Costa entrando bem pra fazer o drible, armar a jogada, fazer essa conexão do meio campo com o ataque. Ele conseguiu conduzir isso. E o Neymar acabou sendo premiado no final, que é importante o craque do time ser... Foi importante pra ele crescer, expandir. A emoção dele ali, o choro, se justifica realmente, porque é um momento que você imagina, né? A pressão em cima do cara deve ser muito grande. Todo mundo espera que o Neymar seja o Neymar, né? Sim. E ele já cortou o tupete, já xingou bastante hoje no jogo. Espero que agora a coisa caminhe, né? Exatamente. Gente, nós temos que falar de política também, né? Se deixar, a gente fica aqui na resenha, né? Na resenha. A resenha tá boa, mas... Melhor do futebol é a resenha. Mas a gente tem muito assunto pela frente, muita coisa bacana pela frente. Primeiro, eu quero, né, dar os parabéns, né? Já que a gente não conseguiu se encontrar essa primeira vez, depois do resultado. Parabéns aos dois pela essa belíssima vitória nas urnas, né? Por esse trabalho muito bem feito durante a campanha, né? E por esse trabalho que vocês estão propondo pra cidade de Tresópolis. Ao longo da semana, gente, nós estamos aí divulgando o secretariado, né? Você tem feito isso de forma rotineira, a gente acompanhando, colocando também nas nossas páginas do Jornal Diário de Tresópolis. Mas a gente ainda tem uns nomes aí a serem definidos, né? Eu queria começar justamente com isso, pra gente, né... A surpresa, né? Acabar com a expectativa, né? E mostrar pro pessoal de casa, realmente, quem é essa equipe, qual é o time do Vinícius e do Ari pra essa disputa difícil, né, que nós vamos ter pela frente aí. É, Anderson, assim, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar contigo, você é um amigo, é um irmão. Obrigada à TV Diário e todos que fazem a TV Diário. Uma emissora importante, um canal importante dentro de Tresópolis. E, né, desde a vitória, né, Ari? Estamos passando dias intensos, velozes e furiosos. Dias intensos. Tivemos, assim, uma agenda, inclusive, em Brasília, que vale a pena destacar isso. Foi uma janela aberta, inesperada. Eu não conhecia nem Brasília. Caramba, bom! Eu conheci Brasília tendo acesso, junto com o Ari, numa agenda prioritária, que é a saúde de Tresópolis. Conseguimos ser recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Tivemos ali uma audiência com ele e pegamos os processos que estão em andamento, convênios, repasses que não são feitos, necessidades como ambulância, SAMU, repasse da UPA, enfim, investimentos na... A própria hemodiálise, né? A hemodiálise. A gente levou para as nossas demandas e fomos muito bem recebidos e estamos bem esperançosos em relação ao retorno dessa visita. Visita não, né? Foi uma agenda mesmo que nós tivemos, uma agenda pesada, que foi a quarta-feira. Tomara que essa quarta-feira... Tenha resultados bacanas. ...se torne histórica para Tresópolis, né? Foi muito bacana. Eu acredito que por parte do Rodrigo Maia, das autoridades que vocês visitaram, tenha sido uma resposta qualitativa, né? A gente estava realmente sem representação e muitos dos problemas que a gente está vivendo aí hoje é resultado dessa falta de representação e vocês viram isso claramente em Brasília, né? Sim. Eu, quando estive em Brasília também, inclusive, com a presença do deputado Hugo Léo, eu percebi isso, né? Muita gente falava, poxa, mas eu não recebo visita de ninguém aqui de Tresópolis, nunca recebi um prefeito, um secretário. Isso talvez seja já um diferencial para quem está do outro lado, né? Exato. Gente, é o que a gente sempre fala aqui. Tem verba? Tem, claro que tem verba, mas tem que ter projeto, tem que ter realização e tem que ter credibilidade também, porque não adianta nada você chegar lá com o Pires na mão, que não é vergonha nenhuma. Os municípios têm que chegar mesmo com o Pires na mão, não é vergonha, mas não adianta você chegar se você não tiver credibilidade. Quem que vai querer apostar no município que não tenha credibilidade? E nós falamos exatamente disso, Anderson. Essa troca, essa instabilidade, sete anos, sete prefeitos, na área da saúde, 29 secretários em sete anos. Inadmissível. É algo... nada vai para frente. Não tem como administrar um... Não existe continuidade. Ainda mais uma área tão complexa como a saúde, que envolve tantas coisas. E tão urgente, porque a saúde não pode ser agendada, ela tem que ser atendida. Você não pode agendar a saúde, você tem que atender a saúde. Você tem que diminuir a judicialização, que a nossa saúde hoje está totalmente judicializada. Ela não está responsabilizada também. Todo cidadão precisa ter a pessoa focal, que conheça o seu histórico. E, enfim, é sistema, é automação, é o prontuário eletrônico, é o ESUS. Enfim, tivemos uma agenda... Não, nós conseguimos conversar em 8, 10 horas, mais de um ano de projeto aí para frente. Nós fomos recebidos pelo Rodrigo Maia, pelo Ministro da Saúde, Gilberto Ott, e pelo secretário nacional da Saúde, que é o Gilberto Abdala. Então, sim, pessoas que podem fazer toda a diferença para Teresópolis. Levamos esse cenário de crise caótico que se encontra em Teresópolis na questão da saúde. E o ministro, ele pegou todas as demandas que já estão acontecendo, novas demandas, e o secretário nacional de saúde, o Abdala, se comprometeu a vir a Teresópolis fazer uma visita técnica. Perfeito. Essa visita... Fazer um levantamento, ele falou assim, nós vamos fazer um levantamento sobre toda a saúde de Teresópolis. Na verdade, na mesma hora, ele chamou alguns assessores e já trouxe alguns dados que nós falamos assim, caramba, quer dizer, a gente acha que as pessoas não sabem o que acontece. Sabem, sim, na verdade, a gente é que tem que aprender muito e transformar isso em resultado para a cidade. E essa foi a postura, nós fomos lá para pedir e aprender, nos colocando, mostrando a realidade do município, fomos ouvidos, atendidos, e vamos receber o Abdala para aprender sobre gestão e estratégia na saúde. A gente está falando de uma instituição que atende a 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios. Então, tem que ter esse olhar técnico e tem que saber, tem que conhecer. Uma coisa que a gente sempre falou aqui é que quando a gente fala de intervenção, necessidade de intervenção, não é aquela intervenção impositiva, é uma intervenção qualitativa que a gente está falando. É trazer quadros capacitados de chegar no município e entender o que precisa, qual é aquela necessidade. Porque, gente, pode parecer que Teresópolis seja um caso bastante sugêneres, mas as nossas necessidades aqui são muito parecidas com grande parte dos municípios do Brasil. Então, o Ministério da Saúde tem essa ferramenta, tem essa informação. Talvez nós nunca tenhamos usado porque nunca fomos buscá-la. Ela não cai aqui no nosso colo. Tem que ir lá e dar trabalho, não é, Ari? É, porque eu entendi o seguinte. Quem mais correr atrás e aplicar no lugar certo, a cidade se desenvolve. Então, é, fazer a lição de casa e correr atrás, que eu acho que nós vamos ter aí um sucesso. É, é organizar a máquina aqui, mas não parar para organizar, é organizar enquanto realiza. A verdade tem que ser essa. É isso. E sobre o secretariado? Vamos lá. A gente focou em Brasília aqui e esquecemos do secretariado. Então, Anderson, tivemos, durante a campanha, eu e o doutor Ari anunciamos que o critério da escolha do secretário de Educação seria formada uma lista quíntupla, escolhida, indicada pelos servidores da educação. Fizemos alguns critérios. Um deles foi que não poderia escolher uma pessoa que já tivesse sido... Já tivesse passado pela experiência de ser secretário. Secretário, porque gostaríamos de uma renovação. É importante esse novo olhar. Essa é uma essência muito grande que vai marcar a nossa gestão. E fizemos um processo, uma votação. Inclusive, ficamos, assim, satisfeitos com a participação, o engajamento de todos. Vídeos de campanha. Nós tivemos uma outra eleição, uma outra campanha durante esse processo. Isso é importante. E mostra a importância do secretariado. E mostra a importância também do servidor público. Então, foi bem focado para eles mesmos. Foi um processo democrático. E tivemos a ajuda do nosso time, que eu tenho que dar os parabéns a todos, que se envolveram na organização dessa eleição. Tivemos um software criado, desenvolvido... Para a eleição. Para essa eleição, agradecer o Fabiano da ITH2O. Ah, Fabiano. A Casa de Portugal também, que cedeu espaço. E todo o time que nos ajudou. A Mônica da SEAT, enfim, pessoas do bem que nos ajudaram nesse processo tão importante. E tivemos... Nós estávamos em Brasília nesse dia, com a Agenda da Saúde. Acompanhando. Acompanhando, recebendo os vídeos, as fotos. E felizes, não é, Adair? Por poder trazer um processo moderno, um processo que envolve as pessoas, que permite que as pessoas participem da escolha. E tivemos uma lista quíntupla, ficamos felizes. Conversei ontem, chegamos de Brasília ontem, já marquei as entrevistas para ontem mesmo. Terminamos, já era meia-noite em alguma coisa. E a sensação dos cinco nomes, eu achei também ali, foi muito bacana, porque os cinco nomes se sentiram prestigiados, reconhecidos. Já ficaram felizes por serem indicados. E isso é muito interessante, processos que reconheçam o servidor. E aí, conversando com todas as opções, pedir ajuda também aos universitários, pessoas que já passaram pela Secretaria de Educação, pessoas que fizeram um trabalho importante. A nossa educação, que foi agora premiada, destacada pelo TCE, como uma das referências, cidades referências no estado do Rio. Então, é um trabalho já bem feito por todos os servidores. Não é um secretário que fez, não foi um prefeito que... Na verdade, foram todos que foram envolvidos nesses últimos anos e estão colhendo agora os frutos. Então, fizemos uma escolha. Eu acabei de ligar para a escolhida. Ari, ela ficou muito feliz, radiante. Ela quer contribuir muito. É uma pessoa que tem o coração à frente. Porque uma coisa é certa, Anderson. Não dá para ensinar a paixão por uma causa, por uma profissão. Isso não dá para ensinar. Não dá para treinar, não dá para desenvolver. A pessoa tem que ter... Ou é ou não é, né? É. Isso... Então, a nossa maior preocupação é identificar essa causa. Essa pessoa ama essa pasta. Ela ama... Isso é uma causa da vida dela? Porque está aí, talvez, a força mais importante para que a gente possa realizar, transformar e conseguir resultados. E essa pessoa ama. Então, eu fiquei muito feliz. Ela foi professora da minha esposa, da Paulinha. Ih, que bacana! Com o Antônio Santiago. Olha! Ela foi diretora do Antônio Santiago por 10 anos. Também diretora do Colégio Santana do Vale, que fica no Pimentel. No Pimentel. Uma escola que passou por um desafio muito grande. E ela também já fez parte do programa federal Mais Escola, que é o horário complementar, as quatro horas, mais três horas. Não chega a ser um ensino integral, mas ele complementa... É uma introdução ao ensino integral. Exatamente. E essa pessoa foi escolhida pelo Alecrim Dourado. É impressionante, Ari. Minha esposa resgatou isso lá atrás. Alecrim Dourado. É uma música. Alecrim. Exatamente. Ela lembrou da música. Ela lembrou da música. Foi um momento ali. Então, a gente uniu a paixão, uniu a experiência como servidora. Mais de 30 anos servidora na pasta. Foi diretora, é diretora de uma escola, já foi de outra há 10 anos, o Antônio Santiago. Pós-graduada, graduada, enfim. Uma pessoa que está com o coração pronto. Tem a capacidade técnica também para poder contribuir. E a nossa secretária de educação. Quem é, Ari? Por favor. Será a Rosana Mendes. A Rosana Mendes. Grande Rosana, pessoa de coração maravilhoso. Parabéns, Rosana. Parabéns mesmo. E você acertou, realmente. Uma pessoa que dedica a sua vida à questão da educação mesmo. A gente percebe isso muito claramente. E o que precisamos é que a cidade acerte, não é Anderson? Acerte, sem dúvida. Eu dou os parabéns a todos os indicados que participaram do processo e ficamos muito felizes. Eu tive um grande aprendizado ontem, conversando com os cinco candidatos. Falamos sobre educação mais de seis horas, com cinco visões diferentes. E aí a gente entende a paixão de cada um, a experiência de cada um. E vai ser dessa forma, inclusiva, ouvindo, que nós vamos construir e dar seguimento ao trabalho que já está sendo feito na educação. A nossa ideia é construir sobre o construído. Nós não queremos desmobilizar. Na verdade, desfazer. Na verdade, a gente não tem tempo para isso e nem para errar. Então, é valorizar todos que já fazem educação no município e criar condições para que a gente consiga desenvolver ainda mais. E a questão da representação. Acredito que os nossos servidores da pasta se sentem representados por essa escolha. Afinal de contas, fez parte da lista escolhida por eles próprios. Muito bacana. Parabéns pela escolha. Muito bom. Muito bom. Agora você tem mais algum nome? Temos. Vamos aos nomes, né, gente? A gente está aqui ansioso. É isso. Bom, temos mais um servidor. Mais um servidor? Mais um servidor. Legal. A nossa amiga Rosana é uma servidora. É servidora. E agora temos mais um servidor para anunciar na pasta de meio ambiente. Meio ambiente. Eu vou falar um pouquinho do que ele já fez, para depois falar o nome. Vamos criar um sustento. Vamos falar das realizações. Legal. Então, esse servidor é gestor ambiental e fiscal da Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis desde 2009. Tem uma experiência de campo. Tem uma experiência de campo, né? Participou da criação, implantação e gestão do Parque Municipal Montanha de Teresópolis. Muito bom. E executou ainda trabalhos de extensão rural nos estados de Rondônia, Roraima e Amazonas. Na ONG Tereviva, participou do programa Muriqui. Atuou no Ibama, desenvolvendo atividades em Brasília e nas superintendências do Ceará e do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de passar um ano e meio no Conselho de Turismo com essa pessoa. Ele estava representando a pasta do meio ambiente e eu representando a pasta do turismo. E pude acompanhar e conviver com esse servidor e aprender muito com ele. E, da mesma forma, a paixão pela causa, pelo meio ambiente está presente. E é com grande orgulho e prazer que a gente anuncia o Raimundo para a pasta do meio ambiente. Outro grande nome também. Realmente uma pessoa identificada com a área, principalmente. Realmente engajada. Sempre participando dos conselhos. Muito bacana. Uma boa escolha. E o Raimundo. Bom, e para a pasta da comunicação? Uma pasta importante. Sem dúvida. Todos já sabem, né? Todos já devem saber, né? Esteve conosco durante a caminhada toda, a campanha, vibrando, torcendo, sofrendo, contornando as crises. É uma pasta importante. Uma pasta porque ela faz parte dos cinco princípios da administração pública. A primeira é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Precisa cacarejar. Não é isso, Aria? A gente aprendeu isso com esse profissional. A diferença, né? Por que o ovo da galinha vende mais do que o ovo da pata? Com certeza. É, porque a pata, ela bota o ovo e fica quieta. Ela é mais comedida, né? A galinha coloca o ovo e cacareja. E mostra, né? E mostra. Está feliz. Isso é comunicação, isso é publicidade. E o quinto princípio é a eficiência. Então, uma pasta muito importante dentro da nossa gestão. É com muito prazer que eu anuncie o Rolf Danziger, um parceiro. Falar um pouquinho do Rolf Danziger. Rolf Danziger é jornalista, formado em comunicação social pela PUC-IRJ. Tem diversos cursos de extensão, entre eles o de comunicação empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a quem eu conheço bastante. E gosto muito da fundação. Sou aluno. Já fui formado e continuo agora sendo aluno. Estudar é muito bom, né, Anderson? Sempre. Muito bom, muito bom. Com 30 anos de experiência na profissão, já trabalhou como repórter e editor em grandes redes como a TV Globo, Manchete, SBT e InterTV. E onde chegou a diretor de jornalismo, responsável pelas afiliadas da Rede Globo no interior do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, e aí, Rolf acompanhou. Olha que interessante isso, né? Mais recentemente, foi gerente de operações de imprensa nos Jogos Pan-Americanos, em 2007, na Copa das Confederações de 2013, na Copa do Mundo FIFA 2014 e das Olimpíadas de 2016. Então, tenho certeza que é mais um craque para o nosso time. Sem dúvida. Rolf, seja muito bem-vindo e vai ser um prazer trabalhar contigo lado a lado. Bacana, bacana. Legal. E aí a gente fecha o secretariado? Vai ficar faltando uma pasta. Uma pasta. Uma pasta muito importante, que é o planejamento. Sim. Fiz algumas entrevistas, recebi algumas indicações, mas ainda não chegamos à pessoa certa. Bacana. Então, essa é uma pasta que nós vamos anunciar mais à frente. Legal, gente. Então, vamos fazer o seguinte. A gente já tem esses nomes, né? A gente já tem aqui um olhar geral de quem é o time do Vinícius Duari. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, porque quando voltarmos, a gente vai encerrar o nosso papo aqui falando das dificuldades que vão vir pela frente, dos planejamentos, o que está sendo pensado. Já disse aqui para vocês de manhã que essa galera toda vai se reunir, vai estar aí imersa em estudos, em cursos. Já é um ponto bastante positivo. Nós vamos falar dessa transição também, porque eu sei que os dois estão lá junto com o Pedro Gil, já estão meio que informados sobre a situação da Prefeitura. Vamos perguntar justamente sobre tudo isso. Mas o intervalo é rapidinho, tá? Daqui a pouco a gente está de volta.